Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Um dos primeiros vídeos que eu fiz do helicóptero C-159, que é um helicóptero muito bom, acabei utilizando o rádio do C-159 no C-187. Hoje em dia, basicamente, esses modelos da EACHINE, a ICER, da W-2, parece que usa a mesma placa, não necessariamente 100%, mas essas placas permitem que um helicóptero brinde no outro. Então, por exemplo, esse rádio vai brindar no K-127, no C-129, no W-912, C-159, C-187, EACHINE E-120. Então galera, por mais que são marcas diferentes, os rádios acabam brindando esses modelos 4 canais. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, você que tem o modelo C-159, que tem esse rádio, você tem que tomar bastante cuidado se você tiver outros modelos além do C-159. O que acontece? Na hora que você dá comando aqui no rádio, ele funciona tudo perfeitamente, a questão dos comandos, questão para você levantar voo, voar com o helicóptero. Só tem um detalhe, tem um certo botão, que é esse botãozinho aqui, aonde o helicóptero é C-159. Ele acaba girando ali, ele faz um voo no próprio eixo. Inclusive, tem vídeo dele que eu testei no canal, fiz já dois vídeos, porque esse é o terceiro vídeo no qual eu falo desse modelo. Então eu testei lá no Pacaembu, ele vira no próprio eixo. Só tem um detalhe, eu tive alguns relatos de seguidores do canal que compartilharam essa informação, quando ele apertou o botão, apertou o botão aqui para o helicóptero girar, no caso outros modelos, para saber se funciona também ou não, acabou dando um bug na placa. Então a ideia desse vídeo é compartilhar com vocês com mais cuidado. Você vai conseguir brindar, pilotar numa boa, mas não acione a opção para o helicóptero ficar girando no próprio eixo, senão você vai acabar perdendo a sua placa. Aí você vai ter que comprar uma placa nova. Então a sugestão aqui, se você tem esses dois modelos, se você pretende fazer a mesma função, você pode trocar a placa, porque os modelos são idênticos, você só vai ter que trocar a placa, porque a placa do helicóptero C-187, ela não está configurada para esse comando. A mesma coisa que vocês fizeram no Iaxin, no V912, K-127 e no C-129, V2. Beleza? Então para evitar, devido aos problemas aí com você, com outras pessoas, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com o máximo de pessoas possível e evitar problemas futuros, beleza? Outra observação, no rádio do helicóptero C-129, V2, ele tem a opção para ele fazer o flip, fazer o loop, algumas pessoas falam 3D, mas não é 3D, é simplesmente um flip, igual os dronezinhos baratos que eu testo aqui no canal. É só isso. Se pegar e tentar fazer esses mesmos comandos no K-127, no V912, no qual eu já testei, ele não funciona, só que eu não perdi o helicóptero e não deu pano. Mas pensando aqui nesse rádio, galera, é aquela situação, foi uma pessoa que me falou, tá? Foi mais de 3 pessoas que acabaram perdendo a placa. Inclusive eu até indiquei onde comprar essas placas. Todos esses modelos aqui, eu tenho vídeo de todos eles no canal. Vou deixar no link aqui, vou deixar na descrição para vocês, tanto para você adquirir esses modelos e para você ver os vídeos que eu já fiz de todos esses modelos, beleza? Então, o intuito do vídeo, mais uma vez, é pegar, explicar e evitar problemas futuros. Se você for pilotar os seus helicópteros, que são qualquer um desses aqui, mais o V915A, você pode pilotar com esse rádio, você pode pilotar com o rádio da XK, com o rádio da RCR, com o rádio da Yashina, normal. Só que tem comandos, se esse daqui faz flip, só vai funcionar nesse modelo. Se esse daqui girando o próprio eixo, com esse rádio, só vai funcionar nesse rádio. Se você curtiu o vídeo, vou pedir para você já deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, para estar ajudando o canal a conhecer cada vez mais. Todos esses modelinhos aqui, vou deixar o link na descrição. Espero que essa dica possa te ajudar, espero que essa dica evite que mais pessoas acabem tendo um gasto além do que estavam planejando que era a compra do seu helicóptero. Não perca o seu helicóptero, entendeu? Eu tenho a ideia de sempre pegar e testar, ah, será que esse bingo é naquele? Será que esse bingo é naquele? Se essas pessoas não tivessem compartilhado as informações, os perrengues que elas passaram, infelizmente, certeza, galera, eu teria pego, teria gravado um vídeo. No final, pode ser que o vídeo meia nem ia ao ar. Por quê? Eu ia danificar a minha placa, eu ia ter que comprar uma placa. Pode ser que eu iria fazer um vídeo de manutenção desse helicóptero que eu ia falar pra vocês. Então, graças a essas pessoas que acabaram compartilhando aí o problema que aconteceu com elas, né, eu não vou ter problema nenhum no meu helicóptero. Melhor, não vou ter problema nenhum com esse helicóptero ou com outro, se for querer acionar esse comando. Mediante a essa situação, eu entrei em contato com o vendedor e ele me mandou mensagem falando pra não testar, não voar com o rádio do C-159 com esses outros modelos. Porque na hora que você aciona esse comandinho aqui, que ele gerava o próprio eixo, esse comando, na hora que você aciona, ele dá tipo um curto na placa. Então, você vai acabar perdendo. Antigamente, era mais fácil, né? Você tinha lá em 911, 12, 13, o rádio funcionava naqueles três modelos e não mais em outros. E aí você tinha outras marcas. Hoje em dia, essas marcas são totalmente diferentes, mas parece que são a mesma fábrica que faz todos esses modelos e muda uma coisinha ou outra. Então, é algo aí pra ter um pouquinho mais de atenção, se atentar, né? Antes de fazer qualquer tipo de comando no seu rádio, além do normal, é bom você dar uma lida no manual. É bom você acompanhar. Aquilo que eu falei, sempre testa pra ver se funciona ou não. Mas, uma dessas daí, eu teria perdido meu helicóptero. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que evite aí outros problemas com outras pessoas. Beleza? Mas helicópteros, show de bola, todos eles. Boa, super bem. Se você tiver alguma sugestão, quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar certamente os vídeos que eu faço mediante as informações que vocês me passam, mediante aos perrengues que eu acabo passando na hora que eu vou pilotar meus helicópteros. E por aí vai. Então, mediante a um problema, podemos gerar logo um conteúdo. Beleza? Conta com a sua presença aí nos próximos vídeos. Demorou? Vou ficando por aqui.